Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Estelinha é rude com Elisa e Jojo. Rafael e Lili falam sobre o aniversário de Sofia. Jonatas pensa em Elisa. Já Maica questiona Fabinho sobre sua surpresa para Lila. Arthur e Carolina dormem juntos. Carolina se surpreende ao ver Elisa chegar ao evento com Estelinha. Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro do pagamento dos trabalhadores e sabota os envelopes. Sem saber dar sorte a Fabinho, Jonatas entrega os envelopes para Gilmar. Elisa finge perdoar Cassandra, mas jura vingança. Zé Pedro alerta sobre o desaparecimento dos trabalhadores. E Mirtes tenta falar com Jonatas. Elisa arma para Cassandra que promete ajudar Carolina a eliminar a rival. Policiais encontram o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de Jonatas. Jonatas é preso e Fabinho se incomoda por Germano se preocupar. Cassandra diz a Débora que se vingaraje Elisa. Carolina não gosta quando Pietro elogia Elisa. Carolina avisa Elisa sobre a prisão de Jonatas e ela se desespera. Fabinho incentiva Germano a demitir Jonatas. Estelinha apoia Elisa a não desistir de sua gravação. Zé Pedro teme dificuldade em libertar Jonatas. Jamaica lembra do pedido de Fabinho. Jacaré e Braço atacam Arthur e Elisa que ele conhece os bandidos. Elisa sofre por não conseguir visitar Jonatas. Floresval avisa Rosângela sobre Jonatas. Jamaica acusa Fabinho de ser o responsável pela prisão de Jonatas. Jamaica conta a Leila que foi Fabinho quem armou o roubo para incriminar Jonatas, mas a jornalista não acredita. Rosângela visita Jonatas na prisão e diz ao filho que acredita em sua inocência. Leila inventa uma desculpa para conseguir com Mirtes as imagens gravadas pela segurança de Bastille. Leila e Jamaica comprovam que foi Fabinho quem fez a troca dos envelopes e mostram para Zé Pedro. Policiais vão à casa de Germano para prender Fabinho. Lili fica abalada ao saber que foi Germano quem mandou libertar Jonatas e prender Fabinho. Lili expulsa Germano de casa. Na comemoração da volta de Jonatas para casa, Montanha dança com Rosângela. Jojo e Estelinha ficam sozinhas em casa e acabam se aproximando. Arthur liga para Elisa e pede que a jovem volte para sua casa. Jonatas enfrenta Arthur. Arthur alerta Jonatas sobre a prova de Elisa. Zé Pedro avisa Lili que é possível que Fabinho responda ao processo em liberdade. Maristela conta para Rosângela que vai se casar com Florisval. Natacha revela a Pietro que Arthur não pode ter filhos porque fez um procedimento médico. Jonatas leva Elisa ao local de sua prova e a modelo pede desculpas a Arthur pelo atraso. Germano decide recontratar Jonatas. Estelinha afirma a Arthur que eles precisam separar Elisa de Jonatas. Lili pede a Zé Pedro que informe a Germano sobre a libertação de Fabinho. Lili avisa o marido que assumirá a presidência da Bastilha e decide demitir Germano. Pietro revela a Carolina que Arthur fez vasectomia e por isso não pode ter mais filhos. Zé Pedro e Mirth se preocupam ao saber por Germano que Lili ficará à frente da Bastilha. Germano se despede de Jonatas e pede ao jovem para não decepcioná-lo. Jojo confessa que gosta de Elisa. Carolina confronta Arthur. Obrigado.